Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul Onde o Chiru queria conversar um pouquinho com vocês, vai ter o vídeo, a sequência dos vídeos dos inscritos que me mandaram Mas eu queria deixar uma mensagem aqui já após Natal e para Ano Novo Estou aqui, estou fazendo uma paleta sem osso, onde o Chiru não vai entrar em detalhes, mas um granito também Vou mostrar para vocês depois, lasqueando ali Mas queria dizer uma coisa para vocês, agora, antes de Natal, minha prenda sentou, estava mateando E a gente ficou pensando ali, conversando A prenda já tem quase 50 anos E a vida passa muito rápido, o Chiruzinho já está um Chiruzão também E as coisas passam muito rápido, a vida passa muito rápido E eu não estou falando isso pelo lado ruim da vida, bem pelo contrário Nós estávamos conversando, né Dizendo, olha, de repente nós temos mais 20 anos aí pela frente, ou coisa assim Conforme o Patrão Maior chamar, né Aí vamos lá para o recanto do Patrão Maior Mas é essa, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês que me acompanham Que me acompanham aí, me acompanharam o ano todo e continuam me acompanhando Para que vocês vivam a vida Vivam a vida, abraçam seus filhos Ah, trabalhar, tem que trabalhar, Chiruzinho tem que comer, ninguém vive de vento É verdade, é verdade, nem relógio trabalha sem pilha, né Mas que vocês vivam também Porque pensando assim em uma lida campeira de vida 20 anos passa rápido, né Nós já estamos aí com 50, no meu caso da prenda aí, quase 50 Passa rápido O Chiruzinho daqui a pouco já começa a namorar Já se engraça com umas prendas E assim vai indo E essa é a lida da vida Então nós estamos Estamos dando continuidade E isso que eu queria passar para vocês Para vocês viverem também Que nem tudo é dinheiro A gente precisa sim, mas Tem prioridade, que é a família Que vocês brinquem Que vocês se divirtam Que vocês abraçam seus filhos Ah, vou abraçar o Pia lá Vou lá visitar Se estiver casado ou não, se está velho A Piazada também, que já está casada Vai lá visitar, está velho Tua mãe Do teu tio Porque nós passamos aí mais Já dois anos e pouco da canal E só nesse ano que passou Na nossa família Que está inscrito no canal aqui Quantos perderam filhos Quantos perderam pais Quantos perderam irmãos E nós perdemos também filhos Nós perdemos irmãos Nós perdemos pais Eu digo a nossa família Porque quando um da nossa família perde É nossa família também E aí por isso que eu digo E muita gente vai se identificar Porque perdeu um ente querido Há pouco também Minha esposa Nós perdemos Ela perdeu a mãe e o pai E é uma dor que não passa A gente apesar do patrão maior E coisa e tal Então aproveite É pelo lado positivo Que eu estou falando aqui Para que vocês Quem não está desperto ainda Diga não Vou viver o Chiru Está certo Vou lá Vou abraçar meu filho Até outro dia eu recebi Ali um comentário Do índio velho Depois que viu Aquele vídeo O melhor churrasco do mundo Para o Chiru Abagualá Ele disse Bá Chiru Tu me deu um estalo na cabeça E eu juntei todos os meus netos Chamei todo mundo E reuni todo mundo Porque eu me dei conta Que eu tinha que viver Que eu estava longe Que eu não via eles E é isso Para mim Não tem preço Não tem preço Que vocês façam isso Está bom é Lindeada Eu agradeço a todos Com alegria Com Olha Sem palavras para Agradecer O Chiru De bom vai tirar um pedacinho Estamos aqui Devagarinho Mateando E brincando Olha aí Até virou o mate Eu não vou Eu não vou fazer Todo aquele vídeo Estendido Como eu falei Dos inscritos aqui E tabagó Esses vídeos Não perde A endiada Que mandou o vídeo Vai estar aqui E a gente vai selecionando Aos poucos Se tu quiser mandar também Manda o teu vídeo Bota ali Escreve embaixo Do vídeo Ali Churrasqueando Com o Chiru Aí o Chiru Já sabe Que tu E autorizando o vídeo Tá bom é Linde Vamos seguir aqui Um abraço Então é isso Carinho Para não cair no chão Tá Ó Tá aí A nossa paleta Suculenta Bagual Ó Entendeu? Mas Ó Aqui é só a carninha Mesmo Sem a capa de gordura Ó Tá aí Vou tirar um pedaço Do granito Que nós passamos O ano todo Fazendo o granito Né De adalheia Ó Vamos tirar Uma lasquita Aqui Deixa eu partir Mais Aqui Nem vou Ó Aí tá o nosso Granito Também E vou cortar Com vocês Chegando ano novo E Ó Olha aí E é isso aí Vamos churrasquear Vamos brincar Ia não Começar o ano aí No bruto Agora Em seguida Eu tô gravando Ovelha pra vocês Tá A ovelha Fogo de chão Meu sobrinho lá Medeu a ovelha A gente ia fazer Aqui no galpão Mas vou fazer Direto lá No fogo de chão Lá em Dom Pedrito Lá com a endiada De lá E aí Tama a endiada Vamos Esse aqui é o nosso Granito É difícil escolher Né Endiada Né Tá Sai com os vídeos aí Aí Hoje tem vazio Olha o vaziozinho Hoje tem vazio da costela Tem só o chãozito Só o chãozito Tem o vazio da costela Olha só Pecinha de vazio Louca da especial E tem a palhetinha Pra completar Tem que ter uma palhetinha De porco Pra completar Né O vaziozito E o só o chãozito Olha Pecinha bonita De vazio Bom Então agora Eu vou deixar o Chiru Trabalhar Parar De encher o saco Do Chiru Olha aqui o Chiru A pururuca Olha aqui o Chiru Olha aqui a casquinha Olha só Daí deitei a manhã Né Pra olhar Coisa de louco Olha só A palhetinha Olha aqui Chiru Já vamos pro sacrifício Já daqui a pouco Ah Coisa de louco Pra que mais né Agora vamos pro sacrifício Hein Chiru Hein Chiru Agora nós vamos pro sacrifício Mas que tal Olha aí Agora eu vou me sacrificar Mas ah guri Hein Olha aí Mas ah Pra que mais né Vamos pro sacrifício Com a bicudinha agora Olha que bom Que tinha Que ele não tomou Do outro né Sangrando É muita sofrência Ai meu Deus Olha a picainha assim Não ponto Isso não é qualquer um que faz não rapaz Ô Chiru Ai meu filho que tu agradece Ih Nossa A A Babia Onde é? Tchau, 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 tchau. E aí E aí